que lindinho bem cuidado gente seis pimpos viu cuidado é esse aí eu tinha lá na Serra da Mesa é só que um falava um falava uma coisa falava outra dentro do lote fala pode acampar um falou quer dizer que eu compro o lote eu não posso acampar até conseguir um dia a briga do meu mal foi essa eu tô pagando o lote é meu porque que eu não posso mas sua tenda polícia quer passar uma semana aqui é porque é condomínio geralmente o condomínio não pode você levou multa se liberar cara vira uma bagunça de uma limba é a questão da higiene né que eles pensam é mas se você trazer aquela tenda grande também não pode é mesmo mas dá uma suíte já pode você pode fazer o que mas você pode fazer o medícola medícola ali que não é condomínio para pobre você já falou tudo isso aqui ó aqui ó você tinha feito né já tava um pauzinho igual esse aqui ó não aceita esse não aceita não tem que oitenta metros quadrados se acertasse eu você já tinha feito não gasta nada aqui você faz três quatro três suítes uma arinha quadradinha e não pôr um outro de um barracão eu tô não tem que ser eles não quer eles não quer a gente fraca que eu ficava feia ela também eu também pensei eu falei ó o que você quer fazer um barracão mal feito você faz uma casinha bonita eu não gasta nada fazer um conceito aberto bonito grande é um ali na esquina que o cara disse que gastou sessenta mil para ele é eu joguei para ela aqui uns setenta para você fazer um lugar oitenta fora a mão de obra quer dizer que a casinha desse tamanho não aceita então né se fosse uma dessa aqui eu já tinha feito aí ele fez sessenta com a mão de obra tudo não fora a mão de obra outro ó sem a forma de obra é mas essa casinha essa casinha que pode dar oitenta metros não tá muito longe não é pouca coisa mas aqui é só um é mas eu falo assim que é para ele fechar né fazer os oitenta metros nela de pobre né meu bem arrancar o seu sonho de pobreza de acampar ali não mas a gente sempre fala não é não é não é não é não é não é não nós ia só fazer um pouquinho no bloco ali vai dá para limpar assim uma ruinha assim de dois metros entrar com carrinho mãe mas não pode desmatar é não você pode jeito aqui dá para descer né tá quase para descer de cá isso é preguiçoso não é não é não é não é isso aí você desce o caiaque de boa e deixa lá embaixo o lucas traz o seu e o maçã o dele é é pois é não é não é credo gente vocês são dificultões demais a pé mesmo é bom é é bonito viu a beirada aqui é boa demais até o homem é o marido ela de certo olha cuidado cuidado misericórdia o senhor 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 Boa tarde.